Ele é cruzador, pesado também, pra ele é mais uma luta apenas. Claro, com todo o respeito pro adversário dele, o Luiz Alfredo, mas é mais uma luta. Já passou por todas as experiências, todas as dificuldades em cima do ringue. Então ele tá super tranquilo e encara de frente aí o seu adversário. Primeiro assalto, luta valendo o título brasileiro do Conselho Nacional de Boxe. O Jorge Arias, calção amarelo, desafiante, Mário Hulk com calção branco. No futebol brasileirão 2007, o esporte faz o seu primeiro gol, esporte 1, Atlético Paranense 2. Jorge Arias, 48 lutas, 39 vitórias, 9 derrotas, 27 das 39 vitórias foram por nocaute. O desafiante Mário Hulk da Academia Training Esporte, em 1982, 20 lutas, 16 vitórias, 4 derrotas. Das 16 vitórias, 13 por nocaute. Já sentiu ali o peso da mão do Jorge Arias. Primeiro assalto. O Jorge Arias é um lutador ambidextro, aí a gente pode observar que ele está como canhoto. Já começaram, recomeçaram os jogos agora no segundo tempo. Esporte 1, Atlético Paranense 2, Corinthians 1, Goiás 0, América de Natal 0, Náutico 2. Jorge Arias trabalhando ali, acertando já a distância. Responde Mário Hulk. Mário Hulk é pesadão, hein? Jorge Arias, o campeão de calção amarelo, desafiante calção branco, categoria pesada, o título brasileiro do Conselho Nacional do Boxe. O Jorge Arias já ganhou de todos os pesos pesados da atualidade do boxe brasileiro. É, já foi campeão sul-americano também, com essas mudanças de categorias que incutou um pouco agora, mas é um excelente lutador que a gente está observando isso. É a disputa da categoria peso pesado, título brasileiro. À esquerda você vê calção amarelo, Jorge Arias. O desafiante, Mário Hulk. É o primeiro assalto. Opa, já sentiu! Primeiro golpe foi de raspão. Mas a contagem ali, o Valmir Gioli. Mário Hulk diz que está tudo ok com ele. É o primeiro assalto. Contagem protetora, ainda até oito. Limpa as luvas. Segue a luta. Jorge Arias está mais com a postura de canhoto. Você percebe com a esquerda guardada, o Hulk tenta desbravar um pouco esse bloqueio firme ali, feito pelo Jorge Arias. Fechado, Jorge Arias preparando o contragolpe. Cruzado, passou no vazio. Daqui a pouco, Pantera, para você. Defendendo o título sul-americano contra o argentino Adolfo Rios. Boa esquerda do Hulk. Responde Jorge Arias. Direto do Hulk. Cruzado do Jorge Arias. Cai de novo. Sentiu o cruzado. Uma esquerda poderosa do Jorge Arias, segundo os finais do primeiro assalto. Deu uma raspada na ponta de queixo essa. Vai terminar o primeiro assalto. Luta vale o título brasileiro. O campeão já vai se impondo. Sidney Dalroveri. 10 a 8 para o Jorge Arias. Ele venceu o primeiro assalto impondo duas quedas no Mário Hulk. E essas duas quedas, a gente comprou. Está aí 10 a 8. Poderíamos até 10 a 7. Se mais, se nós seríamos mais justos. Pelo Brasileirão 2007, neste sábado, o esporte está perdendo em casa do Atlético Paranaense. 2 a 1. O Corinthians está ganhando do Goiás. Que paulado, hein? Aí, ó. Raspou na ponta de queixo. E o América de Natal está perdendo para o Náutico em casa. 2 a 0. Jogos que estão no segundo tempo. Pela esquerda. Impressionante a precisão dos golpes do Jorge Arias. Isso aí eu queria comentar. Ele não perde o golpe. O golpe dele é muito bem colocado. Bem preciso. Está difícil a vida do Mário Hulk, hein? Segundo round. Título brasileiro em jogo. Categoria pesado. Mais de 90 quilos, 719 gramas. O desafiante Mário Hulk, calção branco. O campeão Jorge Arias, calção amarelo. Veja como o campeão, ele faz o bloqueio, espera o golpe para ver a oportunidade e a chance no contra-golpe. Agora ele tomou a iniciativa. Ele fica com postura de canhoto Jorge Arias. Em cima e embaixo. Bateu embaixo, bateu forte. Sentiu na linha de cintura o Jorge Hulk. Contagem protetor, ele diz que tem condição. Categoria peso pesado. Limpa as luvas ali, o árbitro Palmir Giole. Jorge Arias quer a definição. Será? Será? O campeão se fecha. Espera o contra-golpe. Hulk bate. O desafiante da tenta, últimos momentos. Achabou a esquerda, cai de novo. O Mário Hulk olha para o Jorge Arias. Como que ele diz, como é que você foi achar essa esquerda? Acabou a luta. Mais uma vitória por nocaute do Jorge Arias. Sidney. Boxador preciso, muito mais técnico, mais boxador. E não deu chance para o Mário Hulk. Deu duas vezes o Mário Hulk no primeiro assalto. E no segundo, quando ele pôs a segunda queda, o Mário já não tinha a mínima condição. Vitória tranquila de Jorge Arias. Programação realizada no ginásio municipal Vlata Júnior de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo. Olha essa esquerda dobrada aí, duplicada. Vai preparando aí, vai se preparando, porque o Pantera vem aí. O brasileiro Anderson Justo, Justiça. Anderson Pantera Clayton. Defende o título sul-americano contra Adolfo Dionísio Rios da Argentina. Daqui a pouco, logo depois desse intervalo, você vai acompanhar o título sul-americano dos meio-médios do Conselho Mundial de Boxe. 16 segundos do segundo round, por nocaute técnico e receberá o cinturão das mãos do prefeito Rubinho.